E aí, cansado de assistir seu filme, sua série, seus jogos, essas telinhas pequenas? Não faça mais isso, vem comigo que eu vou te mostrar o seu próximo cinema em casa. Esse é o F32 Turbo, projetor Full HD nativo, alta resolução de imagem, exclusividade Loja Vegas aqui no Brasil. Olha essa tela, sem contar que ele tem regulagem de bordas, para você melhorar ainda mais a qualidade. Você pode usar ele na vertical, pode usar ele na horizontal, de ponta cabeça, vai ficar show. Tem Bluetooth para conectar a sua caixa de som, tem Wi-Fi para espelhar o seu celular, olha que espetáculo, seja ele Android ou iOS. Você pode personalizar o projetor da forma que você gostar mais e olha a tela de fundo, que espetáculo. Conectou o pendrive, já vai na tela de abrir e já vai rodar as imagens. Vá lá agora no nosso site lojavegas.com.br e garanta logo o seu projetor em preço exclusivo.